Segundo encontro e passeio motociclístico de carros clássicos e antigos acontece neste final de semana no Parque de Exposições. O evento é promovido pela Polícia Militar. É um evento que vai ter início às 13h30 aqui no Parque de Exposições do município de Pato Branco e vai contar com exposições de carros clássicos e antigos, viaturas históricas da Polícia Militar. O evento também vai ter food truck, exposições de veículos militares e em seguida vai ter o passeio motociclístico com o trajeto em torno de 19km saindo aqui do Parque de Exposições. O trajeto é em sua grande parte na rodovia e retornando também aqui para o Parque de Exposições. Também terá três bandas confirmadas, banda da Polícia Militar do Paraná, banda Pilotos do Tempo e dupla Marcos Itat. Então a gente convida toda a população, pode trazer seu carro antigo aqui, fazer a inscrição. A inscrição vai ser feita no local e a gente pede então um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães ou gatos para ser feita essa doação. A PM do Paraná é referência em tecnologia e estrutura de trabalho. Oficial de comunicação considera importante a possibilidade das pessoas verem as antigas viaturas da PM. Muito importante a gente resgatar esse passado histórico que a gente tem. Então aqui a gente vai ter a viatura da Rony histórica, a viatura aqui do 4º Batalhão de Maringá. Então atualmente a gente conta aí com viaturas mais modernas, porém trazer essas viaturas históricas também é muito importante para a gente relembrar o nosso passado. Evoluiu muito? Muito, com certeza. Então um convite para todo mundo não perder, é só sábado? Só sábado, dia 21 de setembro, com início às 13h30 aqui no Parque de Exposições de Pato Branco. Sargento Décio conta sua experiência na corporação e do seu reencontro com a Ipanema. Sua primeira viatura na PM. Eu tive o prazer de trabalhar com a Ipanema, né? A Ipanema nós tivemos aqui no 3º Batalhão, trabalhei alguns anos com ela. Diga-se de passagem, uma das melhores viaturas que eu trabalhei até hoje em questão de manutenção, conforto. O Fusca já é um pouco mais antigo que quando eu entrei na polícia. A Veraneio, não, a Veraneio já tinha também, porém o nosso batalhão não tinha Veraneio, porque ela era utilizada pelos grupos especializados, né? Então eu tive o prazer e é bom recordar e rever elas assim, em condições e ir funcionando, né? Exato. E aí, quando o senhor viu a Ipanema novamente, o que que deu pra lembrar? Eram muitas ocorrências? Outros tempos, Décio? Outros tempos, totalmente diferente de hoje, né? As ocorrências são as mesmas de rotina, né? A forma que a gente atendia era um pouco diferenciada, né? A lei vai mudando, a forma de atender também, a gente vai se aprimorando assim como as viaturas, né? Vêm mais modernas e a gente vai se aperfeiçoando, né? É legal. E trazer isso também é uma responsabilidade. O senhor trouxe uma viatura lá de Curitiba? Exato. Eu trouxe a Veraneio, nós trouxemos ontem de Curitiba. Então a responsabilidade é grande, porque a gente assina um termo de compromisso, que conforme a gente pega lá, a gente tem que devolver elas, né? Porque é a história da Polícia Militar do Paraná.